E aí, DJ Jota, W, Zizinha, 011, sou do modelão, caralho Esse é o DJ Tio Dike, o príncipe do Maté Abre as perna e relax, abre as perna e relax Abre as perna e relax, abre as perna e relax Abre as perna e relax, abre as perna e relax Bota na Jota, bota, bota na buceta sim Bota na Jota, bota na Jota, bota, bota, bota E aí, DJ Jota da blusa e zina 011, sou do modelão, caralho Esse é o DJ Tio Dice, o príncipe do batalho Abre as perna e relax, abre as perna e relax Abre as perna e relax, abre as perna e relax Abre as perna e relax, abre as perna e relax Bota na Jota, bota na buceta sim Bota na Jota, bota na Jota, bota na Jota Bota na Jota, bota na Jota Bota na Jota Bota na Jota, bota na Jota, bota na Jota Bota na Jota, bota na Jota, bota na Jota, bota na Jota Abre as perna e relax Abre as perna e relax